Música Muito bem amados, queridos de Deus, irmãs, amada, irmãos Você que está conosco nesta oração da minha noite Você sabe que durante o dia muitas coisas acontecem Muitas coisas que às vezes nos decepcionam, nos entristecem O dia vai passando e às vezes ficamos tão abalados com tudo isso Ficamos tristes Talvez eu esteja falando aqui exatamente para pessoas que estão assim Pessoas que disseram, Deus, por que tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito disso, Deus? Talvez você esteja exatamente assim Mas nesta oração da minha noite eu queria dizer para você que nós, mesmo passando por isso Nós precisamos agradecer a Deus Porque a palavra de Deus diz que em tudo dá graças a Deus A oração tem o poder De mover o coração de Deus Mover o coração de Deus para nos socorrer Mover o coração de Deus para chegar com providência Naquilo que nós estamos precisando Ninguém vence uma luta Apenas por desistir, deixar para lá Vence a luta batalhando E uma das armas mais poderosas que existe na batalha, na vida do crente é a oração Você lembra do ministério de Jesus Cristo? O quanto ele orava, como ele buscava Deus incessantemente Jesus não parava de buscar o Pai Ele buscava Deus toda hora, todo instante Então nós estamos aqui nesta oração da meia noite O dia já foi Começou um novo dia Nós estamos aqui para dizer para Deus Que mesmo às vezes não tendo logrado o êxito Mesmo às vezes não tendo realizado aquilo que nós queríamos Mas nós continuamos de pé Aleluia De pé na presença de Deus De pé acreditando na bondade de Deus Nas maravilhas que Deus tem para fazer Olha que coisa linda Ah Deus Nós estamos de pé Hoje talvez você esteja fechando o dia Contando fracassos Mas amanhã será um novo dia E você talvez tenha que abrir a sua boca e dizer para Deus Senhor, valeu a pena Valeu a pena Deus Porque se eu não tivesse Esperado no Senhor Eu não teria vencido Deus Aqueles que desistem de esperar Não vão vencer Pelo contrário A possibilidade da vitória se afasta ainda mais A palavra de Deus nos diz isso, irmãos Quando nós nos aproximamos de Deus É que podemos ver Deus em nossas vidas É Ver Deus em nossas vidas É acreditar naquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida Olha a palavra de Deus Vai dizer em Deuteronômio Capítulo 31, versículo 6 Presta atenção E receba essa palavra para a sua vida Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa dessa situação Pois o Senhor, o seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará Aleluia Glória ao nome de Jesus É Deus afirmando Que Ele vai conosco Não vai nos abandonar Aqui Moisés estava no deserto Caminhando com um povo Que não tinha treinamento militar Um povo que vinha da escravidão Um povo que não fazia uso de uma espada De um escudo De uma lança De um arco de flecha Mas Deus os capacitou no deserto Para ser um exército poderoso E vencedor Talvez você esteja aí Dizendo a mesma coisa Eu não tenho condições Eu não posso Eu não consigo Consegue Consegue porque Deus está com você E Ele vai te dar vitória O Senhor te dará vitória Nessa peleja Você está entendendo O que eu estou dizendo Meu irmão, minha irmã Você está entendendo O que eu estou falando Minha irmã Você está percebendo O que Deus vai fazer Na sua vida Pastor, o que eu estou vendo aqui Pastor É um beco sem saída Mas é exatamente aí Que o poder de Deus Se manifesta Moisés também estava Diante do mar Vermelho Era sem saída O rio O rio Pairote Baal Zé Fon Era uma descida Assim Eles desceram E era uma bifurcação E o povo desceu E ficou ali E atrás Vinha o exército De faraó E não tinha saída Não A saída ali Era a morte O povo não podia Passar o mar Porque tinha criança Tinha pessoas de idade Eles estavam levando Os animais Que eles tinham Eles estavam levando Tudo que eles possuíam E muitos que estavam ali Não sabiam nem nadar Porque foram criados Como escravos Somente para o serviço Já nasceram em berço escravo Viveram na escravidão A vida inteira Mas eles estavam ali E Moisés recebe Uma ordem de Deus Dizendo Moisés Diga o povo Que marche Moisés Aleluia Diga o povo Que marche E o povo marchou E saiu vencedor Ah amados Agora chegou a hora Da gente orar Chegou a hora Da nossa oração Irmãos A nossa oração Hoje é para dizer Para Deus Pai no nome de Jesus Nos ensina A marchar Marchar Seu no poder Na fé Marchar Deus Acreditando Meu Deus Que Tu és Deus poderoso Que Tu és Deus que nos faz Vencedor Que Tu és Deus que nos dará Vitória no meio Dessa peleja Meu Deus Estende Deus A Tua mão Santa Estende Deus A Tua mão Poderosa Livra-nos Deus Do laço Do passareiro Senhor Guarda a nossa família Guarda as nossas vidas Pai Nós estamos aqui Dizendo que nós Cremos Que nós Acreditamos Que nós temos fé Que nós sabemos Que a Tua Tua mão Protetora Que o Teu Olha Misericordioso Está sobre as Nossas vidas Nós estamos aqui Para dizer Que somos mais do que Vencedores em Jesus Cristo Teu Filho Amado Deus Estamos aqui Para dizer Que nós Recebemos A Tua Palavra Deus Nós recebemos A Tua Palavra Quando o Senhor Diz em Deutero Em nome 31 6 Sejam fortes E corajosos Não tenham Medo Nem fiquem Apavorados Por causa Dessa situação Pois o Senhor Seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os Abandonará Aleluia Glória Ao nome santo De Jesus Cristo Louvado Seja O nome Desse Deus Maravilhoso Desse Deus Poderoso Ah Pai Pai querido Deus amado Nós estamos Pedindo Meu Deus Em nome De Jesus Cristo No poder Do nome De Jesus Pai Livra O Teu povo Pai Tem irmãos Aqui Que estão Conosco Nesta oração Que estão Aqui Sem Saída Deus Estão Aqui Sem Saber O que Faz Em Deus Mas Deus Hoje Nós queremos Ouvir O que o Seu Disse Para Josafá Em Segunda Crônicas 20 17 Quando o Seu Disse Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar Eu Pelejarei Por Vós Fique Quieto E Vede O Livramento Aleluia Glórias 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 Ao nome Santo Desse Deus Trino Desse Deus Poderoso Desse Deus Que Tudo Pode E Nós Acreditamos Meu Deus No Teu Poder Absoluto Sobre Todas As Coisas Obrigado Senhor E Abençoa o Teu Povo Em Nome De Jesus Cristo Amém Receba Essa Palavra Da Sua Vida A Palavra De Deus É Um Tesouro E Tesouro Você Só Tem Quando Você Agarra Se O Tesouro Tiver Dentro De Um Rio Encravado Numa Rocha E Você Não For Buscar E Segurar Ele Você Não Terá Esse Tesouro A Palavra De Deus É Tão Valiosa Como A Mais Preciosa Joia Tão Valiosa Como Mais Precioso Diamante Mas Tudo Isso Nos Custa Um Preço Um Preço De Crer De Agarrar E Guardar No Coração Guarda A Palavra De Deus Na Tua Alma Hoje Para Nossa Oração A Palavra É Essa Aqui Olha De Teore Nome 31 6 Sejam Fortes E Corajosos Não Tenham Medo Nem Fiquem Apavorados Por Causa Desta Situação Pois O Senhor Seu Deus Vai Com Vocês Nunca Os Deixará Nunca Os Abandonará Eita Palavra Maravilhosa É Para Você Meu Irmão Essa Palavra Hoje Receba E Guarde Minha Irmã É Para Você Diga Deus Obrigado Porque Agora Eu Vou Dormir Tranquila Diga Meu Irmão Vou Dormir Tranquilo Deus Porque Eu Vi O Senhor Dizendo Que Nunca Me Deixará E Nunca Me Abandonará Esse É O Nosso Deus Beijo No Coração Inscreva-se No Canal Deu Seu Like Compartilhe E Receba A Promessa De Deus Nesta Oração Para Sua Vida E Para A Vida De Toda Sua Família Até As Seis Da Manhã Com A Oração Da Manhã Eu E Minha Neguinha Pastora Jossanete Beijo no Coração